Existem muitos relatos sobre o significado de sonhos nesse vídeo. Você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito. Sonhar com ferramentas reflete a capacidade pessoal de que a pessoa possa alcançar os seus próprios objetivos. Isso também se trata da maneira como ela aplicou e usou os conhecimentos que ela adquiriu ao longo de sua vida. As ferramentas refletem os meios pelos quais um projeto específico da pessoa está sendo ou já foi realizado. Ela pode aceitar dizer que todos têm seus próprios desejos, porém o desejo dela é muito mais forte. Tudo isso deve ser alcançado em um determinado momento da vida dela. No entanto, a realização oportuna do objetivo dela, quando ela realizar esse objetivo, ela deve parar. Saiba, quando você alcança o seu objetivo, pare imediatamente. Não avance, pois você possui apenas um plano específico para alcançar esse objetivo. Vencendo, pare, pois você corre o risco de colecionar muitos adversários quando você entra em busca de um objetivo sem que você tenha um plano. É o mesmo que você entrar em um país totalmente desconhecido e ainda sem saber falar a língua deles. Tente saber se você é capaz o suficiente para cumprir esse novo objetivo. Caso contrário, nunca avance. Sonhar que a pessoa está manipulando ferramentas. Isso significa que existe um desejo de atingir uma certa meta. Porém, pulando outras etapas. Nunca faça isso. Nunca pule uma etapa sem você concluir outra. Você pode ganar qualquer pessoa. Porém, você está sabotando o seu próprio. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais. Tchau. 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 E aí O que é isso?